Salve rapaziada, o Gubil Grau aqui começando outro vídeozão pra vocês E hoje, velho, o vídeo mais esperado de BMW R1800, mano O primeiro treino que eu vou trazer aqui pro canal pra vocês Tava esperando né cachorro, tava esperando né Falou mano, vem desse aqui pra nós gravar É treino, é treino Os vídeos já foi tudo mano, o próximo é treino Olha aí o robôzão família, olha aí o robôzão mano Velho, vou falar pra vocês, eu já tenho um treininho aqui na moto e tudo A moto é diferente mano, de tudo que você já andou Essa moto aí é diferente velho Você ainda nem andou nela né parça De moto assim e tudo Mano, é diferente mano É diferente, não é nem questão de difícil Pra empinar eu acho que é mano É, porque a maioria das motos motores é assim né Essa é assim pro lado Então balança muito Então balança um pouco Mano, só que você ligar já dá uma pressão É, balança igual o prêmio Então quem tá em cima deve ser tensa Hoje rapaziada, nós vamos descer pra fazer esse treino aí pra vocês, demorou? A moto é essa aí hein, velho Tô curtindo demais família Demais mesmo, a moto é muito grande Mas eu ainda tô aprendendo né rapaziada Ninguém nasce sabendo, a moto é diferente Então hoje vocês vão acompanhar aí o primeiro vídeo de treino na Miriduc Demorou família? Já deixa o likezão no início do vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nada Aliás, faltando a chave mano No Instagram, 1.1000 grau No primeiro link da descrição E pra nós poder, mano, dar esse treino aí tranquilo, sossegado, sem problema Nós vai num local fechado, sem trânsito, sem movimento de pedestre É uma pista apropriada pra isso mano Que nós quer fazer Que é o que? Treinar o que nós gosta né fio Então fio, já vamos pra pista Demorou família? Chegamos na pista rapaziada Local aí onde eu, mano Aprendi a empinar de titã e tudo Aonde eu vinha pra treinar com minha titã mano Hoje nós tá vindo de BMW Sonhão né mano, é realizada E por incrível que pareça mano Primeiro treinão aí pra vocês né velho Aqui eu treinei a primeira vez com ela também E hoje eu vou treinar aqui a primeira vez pra vocês no vídeo Tô ansioso né mano Porque eu, mano, a volta é foguete Grande demais E o que eu tenho medo aqui rapaziada É, essas tartaruguinhas né mano Não sei como é que chama aí na cidade de vocês Mas isso aqui mano, dá medo Por que velho Esse ferro aqui velho Pega muito fácil velho Aqui ó Deixa eu ver se a câmera foca pra vocês Ó, já deu um raspadinho mano Sem querer, entendeu Eu acho que eu vou ter que tirar isso aí Pra dar um treino mais tranquilo mano Que eu tenho medo dele bater nessa tartaruguinha aqui A moto jogar de lado e tudo Então pra treinar tranquilo Eu acho que vou ter que tirar isso aí E no mais, é isso rapaziada Lembrando que aqui é um local totalmente fechado rapaziada Longe de trânsito, longe de pedestre Longe de tudo Olha aí ó Pista deserta pra nós, certo? Então, vamos aí ó Então vamos ligar o robô né família Colocar neutro aqui ó Presta atenção pra ver se vocês Dá pra ver elas balançando aí família Presta atenção aqui Nibolha, carenagem Vou ligar ó Mano, a moto chega a balança todinha velho É muito louco isso Família, o bom é que quando desliga o ABS uma vez Ela já fica desligada Certo? Olha aí ó ABS, controle de tração e ABS desligado Mano, a moto é muito forte Se liga família, não quebrou essa embreagem Mano, é aqui família Velho, por incrível que pareça Ela é grande Grande demais Demais mesmo Olha aí pra vocês Vê minha perna aqui E o motor Mas até que ela dá pra ver dos lados Até bom mano E ela tem uma visão aqui também ó Então é mais tranquilo Então pra começar aí o treinão mano Vamos mandar aqui subindo Certo? Só pra nós pegar um jeito do freio e tudo Do Angulo da moto, certo? Então vamos mandar subindo Na disciplina Com a moto caladinha Parece até que tá na lenta né família Eu acho que aí no vídeo não deve tá dando pra vocês verem nada né velho Mas aqui eu vejo ali pela suspensão ó Mano A pista todinha família Todinha mano Olha aqui Nossa velho A pista todinha mano Velho Vou filmar aqui pra vocês descendo Pra vocês verem o tamanho da pista Andei até aqui né Olha aí família Comecei lá de baixo velho Olha o tanto que nós subiu Tamo começando a aprender Vamos dar mais só um treino subindo aqui nesse espaço curto aqui E a outra nós já vem descendo Demorou família? Vê se nós consegue Mandar um embalozinho né velho Nossa Tá saindo mano Tá saindo Tá fluindo Velho 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 mais da hora que essa pista aqui mano Tem muita lembrança saca Onde eu comecei a empinar e tudo Onde eu lancei meu primeiro vídeo no canal de XT Fui aqui nessa pista E tô vindo aprender de novo com essa moto aqui velho É Dá tipo uma nostalgia Tá ligado família? Toda vez que eu venho aqui Eu lembro de tudo De onde eu comecei Onde nós tá chegando É sempre muito da hora Vamos aí Tentar mandar descendo Ela balançou mano O motor balança muito velho Volta o vídeo aí que vocês vão ver mano Sem breagem de primeira família Olha como essa moto sobe Mas vamos tentar descendo velho Tentar descendo Próxima tentativa aí descendo velho Olha pegou o embalozinho Nossa Nossa mano Olha olha Tá Mano na hora que Tá só no embalo mano Na embreagem Aí eu não tô conseguindo ver mais nada não velho A pista some viu Vou mentir com vocês não Mano Vamos tentar outra vez velho Na hora que saem os primeiros treinos mano Que Você vê que tá evoluindo mano O sorriso vem no rosto Vamos pra próxima Velho na hora que você tipo Fica tipo meio que brigando muito com a moto rapaziada Aí ela tem de balançar mais velho Por causa do motor Acho que é por causa do motor mano Que ele trabalha assim ó Pra um lado e pro outro Aqui é um pistão pra um lado Um pistão pro outro Quando você briga muito com ela Ela tende a balançar mais saca Nós tem que vir só de uma vez mano Vim E já metendo embalo Saca Vamos ver se dessa vez nós Consegue acabar com isso Ela saiu mano Saiu Mas não da hora ainda Tá difícil É isso velho Fala pra vocês família É a moto mais diferente Que eu já empinei na minha vida É a moto mais diferente Família De todas É isso Ó Saiu mano De primeira Olha Olha Tá mano Saiu Fim Tamo aprendendo Tamo aprendendo Rapaziada Nada é impossível Nada é impossível Nós Vem Exatamente nessa pista aqui Pra aprender A empinar de titã Nós vamos aprender Nós vamos aprender A empinar de BMW Anota que eu tô Anota aí O que eu tô falando Subindo é mais fácil Parça Você que viu o treino Todinho hein mano Que que você acha Mano Pra quem acompanhou Todas as motos Eu tenho o direito De dizer que você tá apanhando Igual o menino teimoso Nessa aqui É A que mais apanhou De verdade Chega dava agonia A moto não ficava Só bum Descia É mano Tá dando tipo Tá saindo devagarzinho Mas não tá É O bagulho tá pesando Pros lados Não tô conseguindo entender não A Tiger foi de primeira Né mano Tiger, Orange, XT Elas já saíram de primeira Né mano É Tiger, XT Orange também Mano Essa aqui Vai apanhar ainda Mais uns dias É Eu falei pra vocês Que é uma das motos Mais difíceis Que eu já Empinei Né mano É a moto mais diferente Que eu já andei E realmente Ela é diferente De tudo mano Motor, suspensão Peso A moto pesa mano Quatro vezes mais que eu Enfim Mano As outras motos Pegava do jeito rapidão Essa aí tá demorando mais Essa tá demorando E olha que eu já tinha andado De BM mano Acho que eu já andei umas Três vezes Tá ligado Mas eu ainda tô estranhando ainda Você mesmo ainda Nunca nem andou né parça Ainda não andei mano Não, você andou Você andou uma vez mano Nela? Não, nessa aqui não Mas você andou nos meninos de São Paulo Ah foi Andou alemão mano Do Ezio Vemão lá E eu dei uma voltinha nela Mas E mano Eu dei uma empinada E não gostei E sentiu ela balançando pro lado Já entreguei Falei mano Não vou andar não Não gostei não Eu ainda tô com esse desafio aí mano Pra dar uma tocada da hora Na Meliduc Né velho Tem que aprender né mano É a moto que eu sonhei A pista mano É o mesmo local que eu aprendi Andar de Titã E velho Vai ser aqui Que eu vou aprender Andar de Meliduc Anota Demorou rapaziada Esse foi o treinão mano Ainda não tô bom Mas a gente tá aprendendo ainda E é assim mesmo né velho Tem que ter paciência Ninguém nasce sabendo Até quem já sabe né mano Quando troca de moto assim Dá uma estranhada E é o que eu tô passando agora Então pra você aí que tá aprendendo E sonha aprender também Velho Acompanha Que logo logo Nós tá desbloqueando As manobras aí nessa moto Demorou? Tamo junto Um salvo pra geral aí Fui E aí E aí Tchau, tchau